Ela vai tomar esparco de piroca Pensa com a buceta na cabeça da minha troca Já não falei logo, agora vou bapar as patetinhas Toma sua putona, cindereada com a bunda Tô a fim de meter pau, tudo no seu lado Desce que a buceta dá desgraça, meu Desce que a buceta dá desgraça, meu Desce que a buceta dá desgraça, meu Pô nessa safada, vai, pô nessa safada Pô nessa safada, rola nessa danana, vai Pô nessa safada, pô nessa safada Não pode falar palavrão! O Alexandre Borges, o cara é sinistro Encontra a buceta no chão Encontra a buceta no chão Desce, desce que a buceta dá desgraça, meu Pode falar palavrão! Encontra a buceta no chão 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 Pode falar palavrão! Dia é o beat, só mandela, dia é o beat, só mandela Ela vai tomar esparco de piroca Desce que a buceta na cabeça da minha troca Já não forei logo! Agora vou bapar sua tjetica Toma sua putona, cinderia, dá pra boca Tô a fim de meter pau, tudo eu sei lá Desce que a buceta dá desgraça, meu Desce que a buceta dá desgraça, meu Desce que a buceta dá desgraça, meu Pão nessa safada, foda vai, pão nessa safada Pão nessa safada, foda rola, nessa danada vai, pão nessa safada DJ, Alexandre Borges, o pai do eletrofunk Encontra a buceta do chão Encontra a buceta do chão Desce que a buceta dá desgraça, meu Pãoing Obrigado.